Nubank aprovando o cartão de crédito roxinho através do e-mail Ficou interessado? Então vem comigo para esse vídeo Fala galera, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX E hoje iremos falar exclusivamente do cartão de crédito Nubank Que tem muita fama, tá galera? Porém, é um cartão que não aprova limite para ninguém E hoje eu fui surpreendido aqui no canal porque teve um inscrito que mandou para mim Um print galera, do e-mail informando que foi aprovado no cartão de crédito Nubank E que recebeu o e-mail informando aí essa aprovação, tá bom? Me contem se você foi aprovado também através do e-mail Ou se você conhece alguém que recebeu a aprovação no cartão Nubank através do e-mail Então, se você se interessa no assunto, deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal Bom pessoal, como sempre eu quero agradecer aqui a minha amiga Maria Que mandou para a gente esse print aí dessa notícia da liberação do cartão de crédito Nubank E ela não tem conta, tá galera? Na Nubank de forma alguma Tem apenas um e-mail e de repente chegou para ela essa informação aí da Nubank Dizendo que ela tem o cartão de crédito aprovado Lembrando que ela mandou essas informações lá no PV do nosso WhatsApp E se você tem interesse em participar aí do nosso grupo de WhatsApp Vou deixar na descrição do vídeo o link para você participar sem que terminar o vídeo Lá tem várias pessoas que podem estar te auxiliando e te ajudar a tirar suas dúvidas A respeito de cartão de crédito, aumento de limite, cheque especial e muitos outros assuntos, tá bom? Então vai estar na descrição E se você tem interesse em estar abrindo sua conta no Banco Inter Uma conta digital grátis, super segura Onde você faz vários investimentos e não paga nenhuma tarifa de manutenção Vou deixar também na descrição o link de abertura aí na conta digital do Banco Inter, tá bom? Mas cartão de crédito, bandeira Mastercard, com anuidade zero e muito cashback Então assim que terminar o vídeo, corre lá e faça a abertura da sua conta Com o meu código de indicação Que fica mais fácil aí a sua aprovação, tá bom? Corre, porque restam apenas poucos códigos Bom galera, vou compartilhar com vocês o print que a nossa inscrita mandou aqui Vocês podem ver aí na tela Diz o seguinte, através do e-mail, tá? Essa aprovação Diz o seguinte Maria, seu cartão de crédito foi aprovado Vocês podem ver aí o banner da Nubank, né? Algo inédito, tá galera? Porque eu nunca vi aqui nenhum canal falando a respeito aí De aprovação do cartão de crédito Nubank Através do e-mail Sendo que o cliente não tem conta, tá? Tem apenas o e-mail e também acompanha o blog aí da Nubank, tá? E aí chegou essa notificação Aqui abaixo fala o seguinte Você foi aprovado para ter um roxinho Olá Maria, agradecemos Agora você pode fazer parte da Nubank Você foi aprovada para ter uma conta e um cartão de crédito com limite mais baixo Ela informou que tem vários cartões aí com limites super elevados, tá galera? Limites muito bons No entanto, esse e-mail está falando aqui, né? Que veio com limite mais baixo, né? A gente já sabe que isso é de prática aí da Nubank, né? De liberar limites iniciais bem baixinhos, tá? E com o tempo, através do seu relacionamento com a instituição Fazendo depósitos, transferências, PIX Comprando débito Esse limite vai aumentando aí com o passar dos meses Só que demora muito, tá galera? Demora muito mesmo Inclusive aqui no canal tem várias pessoas Que sempre reclamam aí da Nubank Por conta de já estar há vários meses movimentando a conta E não ter nenhum aumento de limite E muitas das vezes quando aumenta É R$50, R$70, no máximo R$100, tá? E quero saber de você Você já tem um cartão de crédito Nubank? Foi aprovado na função crédito ou na função débito? Já recebeu aumento de limite? Deixa aqui nos comentários, tá galera? Isso é muito importante Para a gente estar te ajudando A trazer novidades e conhecimento A respeito aí de vários bancos No caso aqui da Nubank, tá bom? E aqui abaixo, pessoal Na mensagem ele fala o seguinte Conforme você utilizar o seu cartão e a sua conta Conseguiremos te conhecer melhor E construir uma história de crédito juntos Pagando sua fatura em dia E usando ao máximo o seu cartão O seu limite poderá aumentar aos poucos Né galera? De fato, realmente aumenta aos poucos Porque quem é cliente aí da Nubank Sabe que é muito difícil estar conseguindo Super limites, né? Da Nubank Mesmo que você esteja uma movimentação boa No entanto, o limite, galera É bem pouquinho, tá? Eu falo isso, pessoal Não apenas por minha experiência Mas por mais de 400 pessoas Que assistiram o vídeo aí Da Nubank aqui no canal Né? Vendo como é que é o procedimento aí De aumento de limite Né? E muitas pessoas nos comentários Responderam o seguinte Né? Que o aumento de limite demora muito E quando aumenta É 50 reais 100 reais No máximo 400, né? Quando chega nessa média de 400 O limite é travado E aí pra subir, galera É complicado, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje Mais pra compartilhar A respeito aí Dessa liberação do cartão de crédito Nubank Através do e-mail Pro cliente que não tem conta aí Na Nubank, né pessoal? Eu particularmente nunca tinha visto Esse procedimento, né? Do cliente receber um pré-aprovado Nubank sem ter conta da instituição E se você se surpreendeu Comente aqui abaixo também Um forte abraço E até o próximo vídeo Can't move on to my life, girl